Se você já sonhou em viver em um mundo de RPG, mas você é um completo fracote, é provável que você ia levar uma surra, né? Mas no universo de solo leveling, existe a possibilidade do mais fraco se tornar o mais forte do mundo. A gente viu isso com o protagonista Sun Ji-woo, mas qual será a origem de todo o poder desse personagem? Sem mais uma relação, já deixa o like, inscreva-se. Eu sou o Agar, e confira isso no vídeo a seguir. Sem um poder específico, o Sun Ji-woo continuaria sendo alguém de rank baixo, mas ele conseguiu o poder de sair da ala dos mais fracos até chegar o mais forte, até chegar ao topo. E pra você que não conhece solo leveling e tá pensando em começar a ler a obra ou então assistir, já deixo uma alerta de spoilers aqui pra vocês. Bom, se você leu ou assistiu o início da obra, você conhece o Convil Duplo, que é aquela zona de nível alto que surgiu dentro da outra dungeon que eles estavam. E foi em um Convil desse que Sun Ji-woo desvendou a charada para liberar o sistema. Essa é a razão dele conseguir subir de nível. Esse sistema, né? Basicamente o prêmio pra ele ter conseguido, entre muitas aspas, finalizar aquela parte. Muitas pessoas acabaram indo de base com tudo isso, mas, bom, o sistema tá aí e deu pro Ji-woo uma segunda chance de vida. Ou melhor, ainda, deu a oportunidade para o nosso protagonista continuar evoluindo como caçador. Nesse tal despertar, quando os portais de dungeon começaram a aparecer, o Sun acabou ficando preso no rank E de força. O que não é tão diferente de um mundo comum. Claro que com uma força e uma regeneração levemente mais alta, mas isso é muito pouco se comparado aos outros caçadores. E isso rolou porque, quando ele despertou, ele ainda era um pirralho. E o resultado disso é que o garoto acabou ficando preso pra sempre nesse rank. E é aí que o sistema entra em ação. Imagina que o Sun tem que abrir vários portões e a cada portão representa um rank. Bom, o Sun tá preso no primeiro portão, o de rank E. E ficou lá pelo resto da vida por ter despertado em um momento fraco da vida. E, por consequência, ele ficaria preso nesse portão pelo resto da sua vida. Dessa forma de pensar, o sistema é como se fosse uma chave para esses portões. Do rank E até o rank S. E nenhum é paro para o sistema e só o jogador, a pessoa que usa o sistema, é que consegue evoluir graças às novas habilidades. A capacidade de atribuir pontos em categorias como força, sentidos, velocidade, inteligência e muitos outros. Só o Sun consegue fazer isso e com o tempo ele muda drasticamente a sua aparência. Deixando de ser aquele moleque vibe ali pré-adolescente para se tornar uma vibe idol coreano. Ficando bem mais forte, literalmente um monstro. E mesmo subindo de nível e enfrentando diversos monstros, inclusive alguns com até habilidade de falar. O Sun nunca conseguiu descobrir muito sobre o sistema até finalmente chegar no início da segunda temporada da obra. E logo depois de chegar no nível 100, o Sun já estava acima de um ranking de nível S. E depois de um tempo ele recebeu como se fosse um chamado. Basicamente aquele lugar lá do começo onde ele recebeu o sistema estava para abrir outra vez. E essa era a chance dele descobrir sobre o sistema e meio que conseguir se vingar dos seus colegas que acabaram morrendo. E foi lá que ele realmente descobriu isso. Aí ao chegar no lugar ele viu as mesmas estátuas que trucidaram ele. Mas quem realmente chamou a atenção foi aquela estátua que estava lá para ajudar entre muitas aspas. Aquela que tinha um sorriso macabro e que soltava um laser pelos olhos. A estátua ela revelou que se chama o Arquiteto. E esse é o criador do sistema. Ele parecia ser até importante até nós descobrimos que ele só fez isso para ajudar o mestre dele. Basicamente o Monarca das Sombras. Que é até um título que o nosso protagonista vai receber bem mais pra frente. O Arquiteto ele deu para Sun o poder do sistema. Para ele poder ficar forte e assim virar o receptáculo perfeito para essa criatura de outra dimensão. No caso o Monarca. E basicamente todo o sistema que deu a temática de solo leveling foi criado só para que Sun possa ser dominado. Ele até recebeu um item que fecha o acordo entre o corpo do Sun e do Monarca das Sombras. Que é o coração negro. Com tudo isso o Monarca não quis o corpo de Jin Won. Ou melhor, ele deu todo o poder que ele tinha para Sun. E agora é difícil até segurar ele. Então a origem dos poderes de Sun Joon de solo leveling veio do Monarca das Sombras. Quem criou o sistema e foi passando os poderes do Monarca para Sun aos poucos foi o Arquiteto. Aquele mesmo boy no começo da obra. Quanto mais alto o poder do Sun, mais próximo ele fica do poder do Monarca das Sombras. E atualmente ele conseguiu até superar o sistema. Bom, e lembrando pessoal. Se vocês querem mais vídeos falando sobre solo leveling. Deixa pra gente aí nos comentários. Então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like. Me siga nas redes sociais. E inscreva-se que isso ajuda demais o canal. Um forte abraço. Até a próxima. Valeu. Falou. Fui.